O Clube de nossa cidade Que nos enche o coração Motivo da nossa vaidade Cuja história nos dá razão Lutamos pela vitória Com respeito e valentia Muitos momentos de glória Para recordar o dia Somos do Silvias, Clube com tradição Luta até ao fim para ser o campeão Mostrar em campo, em qualquer modalidade O suor na camisola para o orgulho da cidade Grandes e muitas vitórias Ilustram o Palmarés Muitas ilustres glórias Do futebol português Respeito e humildade E vontade de vencer O Silvias é a verdade O Silvias, Silvias até morrer Somos do Silvias, Clube com tradição Que luta até ao fim para ser o campeão Mostrar em campo, em qualquer modalidade O suor na camisola para o orgulho da cidade Somos do Silvias, Clube com tradição Que luta até ao fim para ser o campeão Mostrar em campo, em qualquer modalidade O suor na camisola para o orgulho da cidade